Defendia a classe, mas igual o professor Fábio falou, no dia da posse, reuniram um batalhão de pessoas, ministro, para não falhar e xingar. Só que no mandato passado, nós como vereadores tivemos o privilégio de além do prefeito pagar o tempo. Nós ainda aposamos mais 17% de aumento e esses 17% estão sendo tirados hoje. Está sendo tirado hoje por quem pregou a honestidade, por quem falou que ia fazer diferente, por quem pisou em todos os gestores passados, com quem colocou o plano mais bonito da parte da terra para o São Geraldo. Mas eu quero dizer, o prefeito ele não governa só, o prefeito ele tem que ter parceria com o sindicato, ele tem que ter parceria com o Câmara, ele tem que ter parceria com o Ministério Público.